Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. Não fora eu ter um compromisso de ir a Oliveira de Frades festejar o primeiro ano de mandato de uma grande vitória que tivemos nas eleições autárquicas há um ano e filiar no PSD o novo Presidente da Câmara e eu também ficava para dar uma forcinha ao Caldas no jogo logo à noite. Queria cumprimentar os nossos autárquicas, os nossos dirigentes do partido aqui no distrito da JST, a professora Graça Carvalho e o José Manuel Fernandes, dois dos nossos deputados no Parlamento Europeu, os senhores deputados aqui presentes, enfim, todas e todos aqueles que se juntaram aqui, são muitos porque enchem a sala, para esta jornada de reflexão, de formação que é um dos traços que nós queremos possa marcar os próximos tempos da nossa vida partidária. Um dos nossos compromissos foi precisamente podermos abrir o nosso partido, podermos realizar momentos de reflexão para estarmos mais apetrechados, para nas várias dimensões da nossa intervenção política, nós sermos mais fortes, mais capazes para cumprirmos aquilo que nessas dimensões temos como responsabilidade. E são várias, são dimensões que vão desde gerir uma junta de freguesia, participar nos trabalhos de uma assembleia de freguesia, numa assembleia municipal, numa câmara municipal, quer num, quer noutro caso, às vezes governando, noutras vezes sendo a voz da oposição, a nossa dimensão de trabalho no Parlamento, na Assembleia da República, a nossa dimensão de trabalho no Parlamento Europeu e, naturalmente, a nossa dimensão de trabalho nos vários patamares dirigentes das nossas estruturas autónomas e do nosso PSD. Nós precisamos de nos fortalecer na densidade do nosso pensamento, na profundidade do nosso pensamento, para estarmos ainda mais entrosados e ainda mais preparados para fazer o país acreditar connosco que é possível governar Portugal de outra maneira e não condenar o país, como infelizmente está a acontecer, a empobrecer todos os dias. Portugal está hoje a empobrecer todos os dias. Nós estamos numa semana de grande folclore político, numa semana de apresentação do Orçamento. Eu diria mesmo na semana da ladainha habitual da apresentação dos Orçamentos do Partido Socialista. Sempre que há a apresentação de um Orçamento do Partido Socialista, e nós já o vemos há sete anos atrás, há dinheiro para tudo, há reforço de investimento, há mexidas nos impostos, vai tudo correr bem e depois, como aqui descreveu, assim muito sinteticamente, o Oliveira a propósito do Distrito de Leiria, mas replicável nos outros, os territórios estão abandonados. E tudo aquilo que é a ladainha orçamental da semana da apresentação do Orçamento, que depois se prolonga no debate na Generalidade e depois no encerramento no debate da votação final global, tudo isso não passam de intenções, não passam de expectativas que são criadas e que não são materializadas, não são executadas. Se nós formos comparar tudo aquilo que os membros do Governo, a começar pelo Primeiro-Ministro e a continuar pelo Ministro das Finanças, dizem na semana em que apresentam o Orçamento ao país, com aquilo que eles depois realizam de janeiro a dezembro do ano seguinte, se nós formos comparar, nós chegamos à conclusão que nem metade daquilo que se é proposto fazer e realizar chega à vida das pessoas. Chega à realidade cotidiana que os cidadãos, as instituições, as autarquias locais vivem no dia-a-dia. Por isso, a primeira nota que eu aqui vos queria deixar, eu sei que falaram da descentralização de competências, eu sei que falaram dos fundos comunitários e tiveram oradores de primeiríssima qualidade, eu ainda ouvi só uma partezinha final de Zé Manuel Fardetes, que é uma das pessoas que mais tem pregado em Portugal para incitar todos os agentes, a começar pelo Governo, a aproveitar as fontes de financiamento que estão disponíveis ao nível comunitário e a realidade que também têm tido aí é o desaproveitar. Basta ver que o PRR tem uma execução miserável, não chega a 700 milhões de euros. Portugal 2030 está a zero. Ainda estamos a acabar o quadro anterior. Já tivemos um reforço das verbas disponíveis no PRR, não foi por boas razões, foi por más razões, por sermos dos que têm pior desempenho na recuperação. E se juntarmos portanto daquilo que o Zé Manuel Fernandes aqui vos trouxe como reflexão, àquilo que os nossos autarcas aqui vos testemunharam também em termos de descentralização de competências, também aí há uma grande diferença entre aquilo que se anuncia e aquilo que se executa. E nós também empobrecemos por aí. Quando nós nos propomos realizar determinadas linhas de investimento, determinadas políticas e depois as deixamos pelo caminho, somos relapsos, este governo socialista é um governo relapso, é sempre o último a acordar para os problemas. Só acorda tarde e mais horas. O Oliveira falava aqui, hoje é um dia que infelizmente marca uma grande tragédia, que aqui aconteceu há cinco anos atrás, mas mesmo sobre essa tragédia, sobre os incêndios primeiro em junho, depois em outubro, tudo aquilo que se prometeu, tudo aquilo que eram as intenções, ficou tudo por realizar. Como sabem, o meu primeiro ato como presidente do PSD foi neste distrito, foi em Pedrógão Grande. Foi até sobre um certo coro de críticas de quem me queria acusar de estar a aproveitar-me de uma tragédia para falar, enfim, de um tema que é um tema sensível. Eu sei que o tema é sensível, mas é precisamente pela sua sensibilidade que tem de ser tratado e que tinha de ser tratado. E quando eu fui a Pedrógão no dia 4 de julho, fui dizer, em nome do PSD, que os autarcas e os bombeiros no terreno nos estavam a dizer que a situação era igual ou pior a 2017 e que era preciso acautelar aquilo que era previsível em termos de condições climatéricas nas semanas e nos meses seguintes. E o que aconteceu está à vista de todos. Mais uma vez, uma área ardida absolutamente inaceitável, com essa, enfim, forma de desrespeito, foi termos a responsável no governo pela proteção civil dizer que a situação não era assim tão má, porque afinal de contas só tinha ardido 70% daquilo que ela pensava que era possível arder em Portugal este ano. Ela é que pensava, porque aquilo que nós cidadãos, que nós comunidade, pensávamos e queríamos, era que se tivessem tomado lá atrás as medidas para arder muito menos. Aquilo que ardeu foi muito mais, não foi 70% do que se previr a arder. Foi muito mais do que aquilo que era admissível que pudesse arder, sendo que nós não somos demagogos e sabemos que, naturalmente, com as temperaturas que tivemos, teríamos sempre incêndios florestais. Era impossível erradicá-los. Agora, uma coisa é nós termos perante nós uma realidade que não conseguimos inverter totalmente, outra coisa é nós estarmos de braços cruzados, como este governo esteve 5 anos, não cumprindo aquilo que prometeu e deixando, portanto, que a perigosidade estivesse diante de nós e tivesse acontecido mais uma vez um conjunto de grandes incêndios, o último dos quais na Serra da Estrela, onde também tivemos essa brilhante conclusão que foi a Ministra da Presidência ir lá dizer que podíamos estar descansados, que a Serra, agora que ardeu, ia ficar melhor no futuro. Este governo é, portanto, um governo de muita conversa, de conversa fiada, mas de muito poucos resultados, de muito pouco impacto positivo na vida das pessoas. E não é um governo novo, quer dizer, ele é novo porque tomou posse há meio ano, ele é novo porque exerce funções na sequência de eleições que aconteceram ainda este ano, em janeiro deste ano, mas ele é o velho governo do Partido Socialista, de António Costa e de todos os seus acólitos que o têm acompanhado desde o primeiro dia. E é um governo que tem péssimos resultados. O Hugo descreveu aqui a situação de Leiria é a situação do país. Em todas essas áreas que tu falaste aqui, a situação é transversal. Eu ainda hoje, aliás, vi uma notícia de manhã que, enfim, tinha até a dizer respeito aqui a Leiria. As urgências durante a noite estiveram impedidas para ambulâncias que tivessem doentes de medicina interna, uma marca deste governo, urgências encerradas, e o distrito de Leiria sabe muito bem, infelizmente, o que é essa realidade. Mas é por todo o país, o bloco de partes no Hospital de Portimão também está encerrado desde quinta-feira, reabrirá eventualmente segunda-feira às 9 horas da manhã, e é esta a panorâmica dos serviços de saúde. E é por isso que nós também estamos mais pobres. é que eu tenho dito e quero aqui dizer-vos, e nós temos de, no diálogo que temos com as pessoas, a se colocar, a refletir acerca disto, acerca da necessidade que é, efetivamente, nós projetarmos uma nova governação, uma nova maioria no futuro. Porque esta está nos a levar para um empobrecimento que é crescente e que não é só financeiro, ele também é financeiro. É verdade, nós somos hoje o 21º lugar em termos de rendimento per capita na Europa há 27, a caminho do 22º. Nós temos salários que são os salários mais baixos, nós temos cada vez mais portugueses a ganhar o salário mínimo, nós temos cada vez mais o salário mínimo a encostar no salário médio, nós estamos mais pobres por isso, nós estamos mais pobres porque o investimento público esteve ao abandono nestes últimos sete anos, e portanto nós estamos mais pobres porque quando precisamos de uma resposta do Serviço Nacional de Saúde, a resposta tarda. Não é só as urgências estarem encerradas, muitas estão encerradas, mas noutras, por exemplo, nesta que vos falava no Algarve, o que está a acontecer é que todos os doentes, nomeadamente pediatria, estão a ser conduzidos para o hospital de Faro, onde há crianças à espera 10 horas para serem atendidas. São urgências fechadas e aquelas que estão abertas a funcionar com atrasos que são intoleráveis. E o que é que está a acontecer? Quem tem dinheiro está a ser conduzido para ir procurar uma resposta na saúde privada ou na saúde das instituições sociais, o que provoca o quê? Desigualdade. Quem tem dinheiro tem resposta, quem não tem dinheiro não tem resposta. Isto porquê? Porque o Estado seguiu uma política nos últimos sete anos de pretensas costas voltadas entre os setores. E eu digo pretensas porquê? Porque há uma ligação entre o setor privado da saúde e o setor público da saúde hoje em Portugal. É que este governo socialista é o mais amigo de sempre do setor privado da saúde porque é aquele que empurra mais portugueses precisamente para os seus braços. Por isso nós temos hoje mais de 4 milhões de pessoas que têm seguro de saúde ou que estão no quadro da ADSE. E por isso nós estamos mais pobres. Nós somos um país que está, infelizmente, a perder qualidade de vida, a perder bem-estar naquilo que é essencial. Nós vemos isso também na educação. Esta semana houve dois debates no Parlamento que tiveram o cunho do PSD, um primeiro sobre a TAP, já lá vou, e outro sobre educação. O de educação verdadeiramente foi proposto pelo Governo, mas foi proposto pelo Governo que nós no dia anterior tínhamos proposto um precisamente sobre educação. Eles quiseram que o Ministro fosse no dia seguinte, nós aproveitámos e então metemos o da TAP, fizemos dois debates na mesma semana, aqueles que queríamos realizar. O que é que o Ministro foi dizer assim de novo ao Parlamento? Foi dizer de novo ao Parlamento que a culpa de não haver professores era do PSD. Já faltava. Já faltava. Só que mesmo quando nós tivemos intervenção externa, não faltaram professores nas escolas. É curioso. É verdade que houve algumas adaptações, é verdade que os professores que tinham horários incompletos tiveram a oportunidade de os computar, mesmo em estabelecimentos de ensino diferentes, próximos, para poderem aceder à plenitude da sua capacidade de trabalho e, portanto, isto é, obviamente, gestão de recursos humanos. Nós gerimos os recursos humanos da melhor maneira para sermos eficientes, oferecermos qualidade e, se possível, consumirmos o menor número de recursos. Mas nunca faltaram professores. Este ano, no primeiro dia de aulas, faltaram 60 mil professores, pelo menos, ou melhor, não foram 60 mil professores. Há 60 mil alunos a quem faltou pelo menos um professor. Pelo menos um. O Ministro da Educação, na esteira da Secretaria de Estado da Proteção Civil, porque estas coisas fazem escola, veio dizer que ainda bem que foram só 60 mil, porque era previsível que fossem 100 mil. Portanto, o objetivo agora já não é resolver o problema, já não é resolver os problemas, é lança-se um número muito grande para o ar e depois aquilo fica um bocadinho abaixo e já é bom. É uma estratégia, cada um segue a sua. Só que isto é desrespeitar as pessoas. Isto é desrespeitar os alunos que estão a criar uma situação, ou a quem viram criada uma situação de desigualdade. Porque estes alunos não vão ter as mesmas oportunidades que os outros. E não sabemos, bem pelo contrário, se vão recuperar as aprendizagens desta falta de professores. Como, aliás, em Portugal ainda não se recuperou a aprendizagem criada nos tempos da pandemia, que é outra das vertentes que é preciso denunciar sobre as políticas de educação em Portugal. E quando falta um professor a uma criança, nós também estamos a ficar mais pobres. Isto também é empobrecer. É por isso que eu digo muitas vezes, empobrecer não é só ficar com menos dinheiro. Nós estamos com menos dinheiro. Também estamos a empobrecer por aí. Como nós sempre dissemos ao primeiro-ministro quando ele dizia que a inflação era passageira, que os economistas eram uns exagerados e a oposição ainda muito mais, nós dissemos a inflação não vai ser os 4% que o senhor inscreveu no orçamento. A inflação vai ser muito mais do que isso. Ele andou meses até reconhecer, em julho acabou por reconhecer. Nós já lhe tínhamos dito, dois meses antes, prepare um programa para ajudar as pessoas que têm menores rendimentos. Porque com este aumento de preços, que está a atingir em particular o cabaz alimentar, a aquisição de bens essenciais, a energia, a eletricidade, o gás, os combustíveis, com o aumento de preços que estamos a viver e que se vai prolongar, é preciso haver um programa de ajuda àqueles que têm mais dificuldades. E mesmo à classe média. Pois andámos a pregar no deserto durante uns meses, tivemos até que ser nós a apresentar um programa delineado para o governo vir depois em outubro, praticamente, enfim, já em cima, ele foi em setembro, mas só se aplicou em outubro, já em cima do final do ano, com o seu programa. Isto não foi por acaso. Foi para empurrar o máximo para o fim do ano, para que a despesa fosse a menor possível. Num ano onde o Estado já estava a bater o recorde de angariação de receita fiscal, já era o maior ano de sempre em Portugal, em termos de carga fiscal sobre as pessoas e sobre as empresas, mas onde até se conseguiu, para além do recorde que já estava inscrito no orçamento, arrecadar mais de 5 mil milhões de euros de impostos às pessoas, às famílias e às empresas. E nós aquilo que pedimos e que pedíamos era que uma parte, nem era tudo, era que uma parte desse excedente pudesse acudir a essa necessidade. Portanto, nós também estávamos e estamos mais pobres por isso. E depois estamos mais pobres porque as decisões em política, minhas queridas amigas e amigos, as decisões têm consequências. Nós, nos últimos sete anos, fomos governados por este primeiro-ministro e fomos governados por este partido, o Partido Socialista. E eu não tenho, enfim, a pretensão de colocar em causa a legitimidade que o povo concedeu ao Partido Socialista para continuar a governar. De facto, o Partido Socialista ganhou as eleições em janeiro. Mas, talvez hoje, mais do que em janeiro, se possa dizer com propriedade que os efeitos da governação destes sete anos se fazem sentir cada vez mais nas nossas vidas. A cada mês que passa, a cada trimestre, a cada semestre, aquilo que foi decidido lá atrás, começa a produzir os seus resultados. E foi o que aconteceu, por exemplo, com a TAP. O que aconteceu com a TAP tem de ser explicado às pessoas. Tem de ser denunciado porque é uma das formas mais elucidativas de análise daquilo que é uma escolha, uma decisão e uma consequência. Qual foi a escolha? A escolha foi em 2015, o governo ainda do PSD e do CDS-PP, entenderam privatizar a maioria do capital da TAP. Por razões que agora aqui não interessam, são várias, que ainda hoje se mantêm, enfim, muito prementes, diz até o Primeiro-Ministro e o Ministro da Tutela. Esse processo foi iniciado. A maioria do capital foi adquirida por investidores privados. E com essa maioria foi transposto para quem tem a participação social o risco associado ao investimento, como acontece em qualquer empresa. Nós, quando investimos, e quando investimos numa empresa, se tivermos sócios, cada um responde na dimensão da sua participação social e arrisca. arrisca ganhar, arrisca perder, arrisca perder durante algum tempo e depois inverter a situação e ganhar, ou o contrário, faz parte do negócio. E no negócio da aviação também é assim. Os investidores privados que adquiriram a participação social sabiam os riscos que corriam e assumiram-no. E por isso assumiram a maioria do capital, a maioria das responsabilidades de gestão e a maioria do risco. O Dr. António Costa, como se lembram, não foi propriamente escolhido para ser Primeiro-Ministro, mas foi investido nessas funções. E uma das primeiras coisas que fez foi cumprir aquilo que ele, aliás, tinha dito que era imprescindível, que era ter a TAP maioritariamente pública. Há, aliás, um vídeo que circula aí, muito bem feito, que tem uma declaração com aquele entusiasmo que caracteriza sempre o Dr. António Costa quando está a falar para os seus militantes, aquela pompa, a dizer que a TAP tem mesmo, é estratégica, tem mesmo de ter a maioria do capital público, tem que ser assim. Isto foi em 2014. Em 2016, em consequência, ele fez a escolha. Qual foi a escolha? Foi, vamos renacionalizar uma parte do capital da TAP. Para quê? Para o Estado mandar na TAP. E quem diz isto já não sou eu. Eu também digo, mas o Ministro que hoje tutela as infraestruturas, também diz nesse vídeo, também com pompa e circunstância, que a TAP é do povo. E como é do povo, quem manda na TAP tem de ser o Estado. Foi isto que conduziu a uma decisão. Era legítimo, era o governo que estava a decidir. E então, o que é que se realizou? 50% do capital fica em mãos privadas. 50% do capital fica em mãos públicas. Uma coisa nunca vista. Eu acho que até nas sociedades, isso é altamente desaconselhável. nas sociedades normais comerciais. Mas enfim, foi uma coisa, uma originalidade socialista. Mas com uma particularidade. E nós vamos querer apurar isto até às últimas consequências. Nós vamos querer apurar tudo aquilo que foram as decisões dos últimos anos na TAP, para saber porque é que os contribuintes tiveram de lá injetar tanto dinheiro, como aquele que estamos agora a injetar. Se pensam que isto vai ficar inclaro, não vai. Porque quando se fez essa operação, foi 50% para cada lado, mas o risco foi todo para o Estado. Foi uma benesse. Foi uma benesse concedida aos investidores privados que tinham assumido o risco de ter a maioria do capital da TAP. E foi uma benesse escolhida voluntariamente. Não estava escrito em sítio nenhum. Não estávamos sob assistência externa. Estávamos até com um país que nós deixámos a crescer, com o desemprego a diminuir, com estabilidade financeira, a recuperar a todos os níveis, a recuperar no investimento público e privado. Foi este o Estado que nós legámos a quem veio a seguir a nós. Não havia nenhuma obrigação de fazer aquela operação. Aquela operação foi feita por escolha. Por decisão legítima, com certeza, mas escolha. Vai daí, a situação evolui e tivemos uma pandemia. É verdade. Tivemos uma pandemia que afetou, sobremaneira, o setor da aviação. Ninguém está aqui para dizer o contrário. Escusam de vir depois com esse argumento, porque toda a gente o percebe, nós também percebemos. Antes fosse isso que estivesse em causa. E quando as companhias de aviação, que aliás aconteceu em toda a Europa, tiveram dificuldades, era natural que os Estados as pudessem ajudar. Ninguém está aqui a colocar isso em causa. Isso aconteceu um pouco por toda a Europa, em vários modelos. Por exemplo, na Alemanha, a Lufthansa foi ajudada pelo Estado alemão, já pagou aquilo que foi a ajuda e já pagou, aliás, a mais. Já pagou com juros a ajuda que recebeu. Mas há outros exemplos, em vários países da União Europeia. E, portanto, seria até natural que o Estado português também ajudasse a companhia. Só que há aqui um pequeno detalhe. É que a ajuda que o Estado português dá, a partir desse momento, à companhia, dá num cenário que foi aquele que foi criado na operação de 2016. Andar num cenário onde o Estado tem 50% do capital e tem sobre si os maiores riscos sobre a operação. E é aqui que está a diferença. Não vale a pena andarem a tentar distrair-nos para outras matérias. Não vale a pena dizer, ah, íamos deixar falir a TAP. O que é que os senhores queriam? Queriam deixar falir a TAP, que é a conversa do Ministro das Infraestruturas. Ele diz isso que é para não dizer a verdade toda. Ele que diga a verdade toda. A questão não era deixar só falir a TAP. A questão era o Estado ter uma responsabilidade que só tinha porque ele quis. Ele, socialista, governo socialista, ministro e primeiro-ministro. E, por isso, os contribuintes portugueses estão a ser obrigados a injetar 3.200 milhões de euros na TAP. E não temos a garantia, não temos a garantia, de que isto fique por aqui. Há uma garantia que agora temos. O Governo, afinal, quer privatizar a TAP. Ora, isto, isto merece um esclarecimento, merece uma responsabilização. Nós somos o maior partido da oposição. Nós queremos ser a alternativa. E vamos ser a alternativa. E vamos ganhar eleições e vamos ser governo. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Mas houve eleições há meio ano. E, nesta altura, aquilo que se exige de nós, antes do mais, é que sejamos oposição. A voz daqueles que precisam de ver o seu interesse acautelado e que não têm o poder de governar. Nós somos a voz desses. Não é só dos que votaram em nós. É dos que votaram em nós. É dos que votaram à nossa direita. E é dos que votaram também no Partido Socialista. Que, com certeza, ficam frustrados, decepcionados, desiludidos com aquilo que são as consequências e os resultados da governação do Partido Socialista. E este caso é um caso ilustrativo. Então não é que o Dr. António Costa e o Dr. Pedro Nuno Santos, agora, são a favor da privatização da TAP? Eles que a renacionalizaram uma vez. E que a renacionalizaram uma segunda vez, agora a 100%, por força das necessidades. Eles que tiraram do risco do investidor privado aquele que lhe estava associado fruto de um processo de privatização. Agora, afinal, querem fazer aquilo que estava feito em 2015. É preciso dizer ao país. Isto é um crime político e financeiro e nós vamos dizê-lo. Portanto, caras e caros companheiros e a todos aqueles que se juntaram a nós, nós temos muitos temas para poder ponderar, para poder refletir. A descentralização que vocês aqui falaram é um logro, é um engano. É uma maneira que este governo de habilidades encontrou de passar algumas responsabilidades de pouca monta e de pouca importância para as autarquias, sem os meios financeiros devidos, para se livrarem do que sume à porta dos ministérios e para mandarem as pessoas agora queixarem-se daquilo que falta na saúde e na educação para a porta das câmaras. É só isto que significa a descentralização. E, nos fundos, o Zé Manel com certeza disse-vos com muito mais propriedade do que eu, as oportunidades que têm sido perdidas em Portugal nesse domínio. Mas, para além de tudo isso, para além dessas questões, há todas estas que eu vos quero aqui, no fundo, instar, incentivar, a discutir, a discutir internamente, a discutir com abertura para o exterior, a trazer pessoas que não são militantes do PSD para poderem discutir connosco. O Instituto Francisco Sá Carneiro, cuja Presidente de Saúde, já a Saúdei noutra qualidade, a Associação Social-Democrata de Leiria, a Comissão Política Distrital, como as Comissões Políticas de Secção, nós temos a obrigação de refletir e amadurecer sobre os vários temas de forma aberta, com a nossa porta sempre aberta à disponibilidade dos contributos de toda a gente. E eu creio que, se nós o fizermos, nós vamos conseguir juntar a este trabalho de oposição, de que não nos podemos eximir, o trabalho de formação de uma alternativa de governo forte. É aí que nós queremos terminar o nosso percurso, nesta fase, depois a seguir queremos governar. Mas, nesta fase, nós queremos cumprir o papel de fiscalização que o povo nos atribuiu, daquilo que é a ação do governo. Cumprir o papel de escrutinar o governo. Que, aliás, é uma coisa cada vez mais necessária já agora, um parênteses. Este governo não é só relapso, é relapso, chega tarde aos assuntos e foge à responsabilização. Em dois meses de trabalho útil, não levem a mal a expressão, útil no sentido de trabalho pleno da Assembleia da República, porque o governo tomou posse muito tarde, depois teve a discussão primeiro do orçamento de 2022, depois teve umas semanas poucas de trabalho parlamentar, depois fechou, ou seja, encerrou os seus trabalhos durante a época de verão, depois reiniciou-os em setembro e agora está outra vez encerrado para o orçamento. Trabalho, digamos, regular, terão sido dois meses, três meses, pois já lá vão nove ministros, nove audiências, audições de ministros rejeitadas pela maioria absoluta do Partido Socialista. Quando uma maioria absoluta não quer que os seus ministros vão ao Parlamento explicar-se, e quando em tão pouco tempo isso acontece tantas vezes, então nós temos mesmo de forçar o escrutínio e a fiscalização, porque é mais um indício do que faz falta. Esta maioria tem sido uma maioria esquisita, é verdade. Uma maioria onde o primeiro-ministro anda em desavenças públicas com ministros, onde os ministros andam em desavenças públicas uns contra os outros, e até ministros contra os seus secretários de Estado. Querem que nós levemos a sério a proposta do orçamento quando o principal responsável pela condução da política económica apresenta uma estratégia para os impostos sobre as empresas? É triturado pela máquina socialista, é triturado pelos seus colegas de governo, é triturado pelos seus secretários de Estado, e lá continua alegremente a assistir à sua desautorização completa, porque o orçamento efetivamente não seguiu a estratégia dele, seguiu a estratégia dos outros. Portanto, é um governo esquisito, é um governo que tem maioria absoluta, que dispõe de tudo, tudo. É a última reflexão que vos deixo. Este governo dispõe de tudo aquilo que precisa para transformar o país. Este governo não depende de ninguém. Este governo depende de si próprio. Este governo tem um suporte parlamentar do seu partido. este governo não pode desculpar-se com a necessidade de estar aqui a fazer acertos e arranjos. Este governo tem tudo para poder ser um governo transformador. Eu não sei se o primeiro-ministro quer continuar ou não nessas funções no final desta legislatura. Por mim não há problema nenhum. Tenho todo o gosto, aliás, de disputar eleições com ele e poder ganhar eleições. Não tenho problema nenhum com isso. Mas tem sido mais ou menos perceptível que este até será o último mandato do primeiro-ministro, não é? Reparem bem, maioria absoluta, ainda por cima, não está em causa a sua reapresentação aos eleitores. Mas este primeiro-ministro tem mesmo tudo aquilo que se pode pedir para se ter a coragem de mudar, para se ter a coragem de reformar, para se ter a coragem de transformar. E, infelizmente, todos os indícios vão no sentido contrário. Vão no sentido de deixar tudo na mesma. Vão no sentido em que vai este orçamento de Estado. É um orçamento de Estado de tapa-buracos. Tapa-buracos. Tapa um buraco aqui, tapa um buraco ali. Houve um programa de emergência. Se houver aqui algum azar, o ministro já disse, haverá outro a seguir. Estamos mais ou menos a reviver, com as necessárias adaptações e com uma conjuntura completamente diferente, mas a reviver aqueles tempos dos PECs. Aqueles tempos onde, sucessivamente, havia um plano para resolver os assuntos, depois ficava tudo na mesma ou pior, e vinha outro plano, e depois vinha outra vez mais um grande PowerPoint para dizer que desta vez é que ia ser, e vinha outro plano, e é isso que eu vejo acontecer em Portugal. E é por isso que nós nos vamos preparar no tempo que temos à nossa frente, que são quatro anos, só não são quatro anos se o governo, por alguma razão sua, não conseguir cumprir o mandato, mas aparentemente não há razão nenhuma, porque há todas as condições políticas. Portanto, nós vamos preparar-nos estes quatro anos para oferecermos a Portugal uma alternativa transformadora, uma alternativa que mobilize, que motive e que leve o PSD outra vez à liderança do governo. Eu conto convosco e, na parte que me cabe, sabem que contam comigo em todos os pontos do território, como prometi. Estou aqui hoje com gosto, depois de ter estado uma semana inteira a viver em Évora, já estive uma semana a viver em Viseu, e um dia deste também venho para aqui a viver uma semana. Muito obrigado. Aplausos Aplausos